A gente iria encerrar agora o lançamento da campanha de prevenção. É um trabalho árduo, que envolve recursos também, humano, financeiro, para trabalhar a prevenção. Mas, infelizmente, a gente está encerrando essa campanha agora sábado com esse foco de incêndio aí, que traz vários prejuízos para a unidade de conservação, porque a gente está vendo que, além da zona de amortecimento, também o foco atingiu a área do monumento. E a gente já teve relatos de moradores que teve vários animais domésticos, como vaca, como cavalo, que morreram durante o incêndio, e vários animais silvestres também que estavam se agonizando ontem, macacos gritando dentro da mata durante as queimadas. Então, isso traz um prejuízo para a biodiversidade local e também para a economia, porque a gente teve que suspender as atividades do voo livre só depois do combate ao incêndio que essas atividades podem voltar. E um combate desse também gera um prejuízo financeiro, porque precisa investir para esse combate. Certamente. A gente está investindo aí a utilização do helicóptero Pegas e da Polícia Militar e também dois airtractos, que são as aeronaves que lançam água para resfriar a área. Então, o aluguel dessas aeronaves, elas são muito caras, né? Como eu já falei algumas vezes, em 2019 a gente gastou mais de 500 mil para combater um incêndio em quatro dias de combate, que foi bem parecido com esse, tá? Então, provavelmente vai ficar em torno disso também.